Me empresta, Gil, hein? Não dá. Faltando moedinha pra comprar água. Água? Eu consegui pegar de grátis aí o outro dia. Sabe quando dá o... O premizinho aqui? Que? Graças a Deus. Ah, vai uma tristeza só. Vamos ver. Será que eu ganho? Não ganho nada. Ah, ganhei. Só pros vencedores. Ah, ganhei um joinha. Eu e Giovanni tá na mesma situação. Eu emprestei meu skate pro Léo ontem. Ele tava aprendendo da... Kickboard Front. Aí ele trincou... Ele quebrou o shape dele. Andou com o do Japa. Trincou o do Japa. Andou com o meu e trincou o meu. Aí o Giovanni também prestou o skate dele pra um amigo nosso. Trincou o tail dele. Aí a gente tá indo ali na loja da FTC. A gente vai ver se tem uns shape baratos lá. Barato não vai tá, né? Mas é o que tá tendo. A gente vai comprar um shape. Depois vai fazer uma sessão ali na pista. Ah, essa aqui é a lojinha aqui que eu sempre colo. FTC Nagoya. Sempre tem uns shape da hora. Tudo caro, mas tem. Bonita loja. Pra quem não sabe o que é FTC, é uma loja de São Francisco que faz o corre de skate faz muito tempo. O significado é For The City. O Giovanni já achou um bom aqui, ó. O que ele gosta. Da Rock. Tá na promoção esse aí? Tá, mano. De quanto pra... Por quanto? Três e duzentos? Três e duzentos? É. Aí, vale a pena, hein? Do modo que você gosta ainda. Deu bom, família. Essa marca aqui, ó. Se chama Western Edition. É a marca própria da loja FTC. É o passaporte. Passaporte eu gosto, hein? Quanto que tá os passaportes? Oito e quatrocentos também, ó. O Giovanni escolheu esse aqui, ó. Da Hockey. Que tamanho que é? Oito e vinte e cinco. E eu escolhi esse aqui, ó. Passaporte. Oito e vinte e cinco também. Eu gostei desse aqui, ó. Porque o nose e o tail são bem altos. E é do jeito que eu consigo dar manobra. Eu tenho que ser o dedão mesmo, ó. Não tem jeito. O modo do Giovanni é aquele que é mais reto aqui em cima, ó. E mais reto no tail. E eu não consigo andar com o shape assim de jeito nenhum. Depois que eu aprendi a andar com esse aqui, não vai outro. Por isso que não sabe andar. Vamos ver. O tamanho do shape que eu uso é oito e vinte e cinco. Pra quem não sabe o que é concave, É... A envergadura que tem aqui no meio do shape, ó. Eu gosto de médio. Esse daqui tá certinho do jeito que eu gosto. Gosto do tail alto e do nose alto também. Se os dois fossem do mesmo tamanho, seria melhor. Porque aí dá pra você andar de qualquer jeito no skate sem ter problema. Eu uso roda cinquenta e três milímetros. Como vocês podem ver, a roda tá até amarela. Eu não tô andando direito, então fica amarelado mesmo. Quem anda de skate tá ligado. Eu uso o rolamento headbones. E esse aqui é o melhor truque de todos. Algum tempo atrás, a Indy fez o tamanho um quatro quatro. Que é perfeito pro shape oito e vinte e cinco. Você coloca aqui assim, ó. Ele fica certinho. Ele não fica nem pra fora. E as rodas também não ficam nem muito pra dentro. Então pra mim, esse aqui, ó. Tamanho perfeito de truque. A lixa G-SUP. Eu só coloco e ando. Eu não tenho que ficar lixando ela em cima. E um monte de gente fica me falando. Ah, por que você deixa a lixa assim, ó. Faltando um pedaço. Todo mundo fica. Nossa, que agonia. Eu ando assim já tem uns cinco, seis anos já. É costume meu. Na verdade, não serve pra nada. Mas só que eu acostumei a andar assim. Se eu coloco a lixa inteira, não sei. Acho que eu vou colocar a lixa inteira. Será que eu coloco a lixa inteira? Já vai trabalhar. Faz tempo que eu não coloco a lixa inteira. Acho que eu vou colocar dessa vez, certo? Porque eu também não gosto da cor da madeira aqui em cima. Eu também tô colocando a lixa inteira, né? Vou colocar a lixa inteira, então. Só pra vocês pararem de falar que eu não sei colocar a lixa. Ó a minha lixa como ficou, ó. As bordas tudo certinha. Agora vamos ver o do Giovanni. Peraí, peraí, peraí. Olha isso aqui, ó. Calma aí, calma aí. Olha isso aqui, ó. Tudo deu errado, ó. Ave Maria. Tem dias e dias. Dias e dias. Infelizmente não é todo dia que a gente faz isso, né? Exatamente. Isso daqui, ó. Pelo que eu me lembre, a gente não encontrava no Brasil, mas eu sempre passo, ó. É o olhinho que... Que vai no rolamento aqui assim, ó. Pra dar aquela limpadinha. Aí eu sempre passo no... Quando... Os rolamentos já começam a dar uma riada. Que isso! Aí, ó. Esse aqui é o restaurante coreano que tem aqui em Nagoya. Não o único, mas é um dos melhores. Quem gosta? Nunca vim aqui, mano. E eu não sou muito fã de comida... Spicy, não. Mas não é muito, não, mano. Esse aqui é gostoso, ó. É tipo... Esse aí é o prato lá tradicional, né? É, aquele... Que é tipo um macarrão de moti. Já tem mais ou menos um... Um ano e meio que eu não ando de skate na rua. Cada vez tá mais difícil de andar na rua aqui, né? Tá triste. Tá complicada a situação. Eu fiquei tipo meio afastado do skate assim. Eu não queria mais filmar. Não tava mais com vontade de andar. Só filmando o Nico. Fazendo o corre junto com ele. Mas... De pouco em pouco eu tô andando. Voltando a andar. Tendo mais vontade de andar. Agora o shape novo estralando. E logo, logo eu vou tá fazendo o vídeo pra vocês aqui na rua de Nagoya. Mostrando como que são os picos aqui. Porque aqui tem uns picos legais. Não é a cidade que mais tem pico. Mas tem uns picos legais. O Giovanni conhece bastante picos. A gente vai andar de noite também, né, Giovanni? De noite aqui é da hora, mano. Tava sabendo dessa aí não, mas vamos. É, então. Vou voltar a andar na rua também. Começar a trazer o Nico pra andar na rua. E mostrar pra vocês como que é aqui. Vixe, a gente já chegou aqui na pista. Tá cheio de polícia. Tá mó muvuca aqui, ó. Não sei o que tá acontecendo. O que aconteceu aí? Faça a mínima ideia. A molecada japonesa aqui, ó. Explicou pro Giovanni o que aconteceu. Infelizmente, um dos moleques aqui, ó. Roubaram a carteira dele. Aí eles ligaram pra polícia. E, cara, é uma coisa que não acontecia de jeito nenhum aqui. O Giovanni me falou que roubaram a carteira dele também. Porcaram, né? Só que pra gente, é diferente. Porque a gente tem a nossa identidade que se chama Zayriukado. E pra ele conseguir tirar outro, é moto de trabalho e tudo mais. Dois meses. Pra molecada japonesa não tem tanto problema. Então, só que é zoado, né? Por tá as coisas assim do pessoal dentro da pista. É, já uma vez se alguém vem aqui. Então toma cuidado. Já não é mais a mesma coisa. Já estão tá mudando. Se fosse cinco anos atrás, ninguém ia acreditar. Mas só que, então, tá acontecendo várias vezes. Tem um outro amigo nosso também, que é filipino, que roubaram ele também. E, mano, o que a gente pode falar? É... Quem vier aqui, ó, fica de olho na mochila. Tem que tomar cuidado mesmo. A gente sempre deixa as nossas coisas no lugar. Eu sempre tô de olho ali. Eu falo pra molecada, nunca deixa nada aqui sozinho, ó. Porque tem muita gente que deixa aqui e sai e volta. Mas nesse meio tempo já era. Então, não tem o que fazer, né? Era pra ser um dia legal. Vim aqui, ó, dar umas manobrinhas. Shape novo. Mas aí chega aqui, ó, cheio de polícia. Zoado. Isso foi bom, hein? Como eu não tenho idade igual o Giovanni, assim, ó, menino novo, as pernas tá boas. Eu tenho que começar devagarzinho, você tem que começar assim. Tenso, viu? Ah! Aaaaaaah! Eu sempre erro último Anda comigo, sabe que eu não sei dar flip E sinceramente está cada vez pior O único flip que eu sei de boa é o Noli Flip Então eu consigo mandar ele de boa Mas o flip para mim tem que fazer muito esforço Eu vou tentar acertar um, vamos ver se eu consigo Daí a manobra do Giovanni Jamais Nossa, tem três Tudo feio, mas chequei Olha, tudo certinho Opa, está me imitando, está me imitando Já foi cinco ou seis? Opa, tá me imitando, tá me imitando Aqui assim, tá vendo? Aí o jeito certo de arrumar isso daqui Você pega e fica assim Vai dar cortada em todas as rebarbas que tiver Aí a lixa vai parar de sair Noli Flip agora, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu nolly flip está muito ruim Não estou conseguindo acertar direito Não estou sentindo confortável Na hora de mandar Vou tentar um nolly heel Aqui quando a gente pega A gente precisa de um tempo no Japão, onde você está trabalhando e tem um intervalo, a gente fala que é QK. Eu preciso fazer um QK agora, que é a minha situação. O Giovanni acabou de comprar o shape, já que anda no gap e falou também que... Foi melhor, o flip é de prima, mano, sem erro. Esqueça tudo. Ah, quero ver. Esqueça tudo, ó. Então vai, dá um olho lá e depois o flip. O bicho parecia uma bigorna caindo no chão, você tá doido, fez uma barulheira. Au! Aí sim, hein! Nossa, como você acertou isso? Tem que acreditar, às vezes você acha que não vai sair. Meu Deus, quase morreu, mano. O importante é que acertei, não me machuquei. Obrigado, meu Deus. Exatamente. Ele aprendeu a andar comigo, né? Nossa, eu tava querendo acertar essa manobra, já fazia muito tempo e não conseguia. Foi bonitinho? De novo, mais um, ó, vai. Oh! Mais um! Esse foi gostosinho. Mais um! Esse foi gostosinho. Eu falei que o shape tava bom pra dar manobra de novo ali? Tava gostosinho. Tá calibrado, hein? Tá no jeito. Nossa, foi raspando o chão esse. Nem vi. Essa manobra aqui, não é pra errar de jeito nenhum, mas eu não tô conseguindo acertar. Se eu mandar subindo, eu acerto acho que todos. Mas no chão eu não tô conseguindo acertar direito. Fala muito! Nossa senhora! Fica vendo, subindo, ó. Agora vem cá que eu vou mandar de nole. Essa daqui tem que ser do jeito que eu gosto, senão não tem graça. Tem que ser gangueiro, hein? Jogar com os braços lá pra baixo, hein? Quero ver. Se não é assim, não é legal. Pega essa. Ó, agora outra, agora outra. Vai, ó. O bicho não erra, mano. O bicho não erra, mano. Não! O bicho não erra, rapaz. Essa aqui foi bonitinha. Essa foi bonitinha. Essa aqui não tem que dar manobra. Teve uma hora ali que a gente desistiu de filmar, porque nós não tivamos mais acertando nada, né, Giovanni? É difícil acostumar com o shake novo, viu? Aí a gente brincou de game of skate. Giovanni ganhou. A gente saiu da pista agora, 9 horas da noite. Fechou lá, que lá fecha às 9. A gente veio aqui no MEC comer. O que que tá falando aí? Tá escrito que é pra você pedir sozinho, só que só pode te pagar sem ter dinheiro. Só cartão. Só nos aplicativos aqui, ó. Só nos aplicativos. Todos esses aplicativos. Tá legal, né? Aí você pede, se for aqui dentro, você pega isso aqui e escreve o número da sua mesa. Ó, Giovanni foi no clássico, hein? Eu acho que eu vou roubar um... Hum, tá tendo um cabelo aqui dentro, irmão. Esse conteúdo aí, mano. É seu? É o sócio especial. Esse aqui é o único especial do McDonald's. Foi no clássico, o Big Mac? Volsa pra nós aí, do Big Mac do Japão. É o clássico, Caminho. Eu fui nesse aqui, ó. Esse é o melhor de ti. Esse é do João, hein? Não é bom? É o melhor de ti. E eu já comi todos do McDonald's. Esse é do João. Tá trabalhando o McDonald's. Já zerei o menu do McDonald's e esse aí é o melhor. E você foi igual, irmão? Fala pra nós. Bom pra caramba, irmão. Falei pra você? Falou. Ele pegou... Ele pegou esse daqui, ó. Só que na versão que tem salada. Eu fui na versão de gorda. Qual que é esse daí, Bela? É de feriado, molho doce. Agridoce? Com maionese. É, agridoce. Com maionese e... Repolho, que fala? Repolho. Cebola da África. É frango? É. Frango. Esse eu nunca comi, não. Pelo Deus. É muito bom. Barriga cheia, dia de muito skate. Tudo certinho. Difícil acostumar com o shape novo, mas... Foi mais difícil pro Giovanni, não pra mim. Eu sempre gostei de usar esse model aqui, ó. Por isso que eu escolhi a Passoport. Eu errei. Ele errou o model que ele usa. Eu não. Pra mim deu bom, mas... Uma hora acostuma. Sempre acostuma. É, sempre acostuma, né? Ainda bem que pra mim não demorou muito. E eu... Eu vou estar nessa pegada aí, ó. Agora o meu skate tá bom de novo. Shapeinho novo. Meu shape tava zoado. O Rio Léo tinha trincado ele. Agora eu vou voltar nessa pegada de tentar andar bastante. E como o Nico tá... Tá na pegada de andar depois do Street League. Que logo mais vai sair um vídeo pra vocês. Agora que eu vou andar bastante mesmo. Certo? Tamo junto. Giovanni, valeu pela sessão hoje. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.